E hoje, minha gente, vamos falar sobre insuficiência cardíaca. Você sabe quais são os sintomas dessa doença? Olha, eles são bem mais comuns do que você imagina, viu? Por isso é importante a gente prestar bastante atenção nos sinais do nosso corpo. Falta de ar, inchaço nos pés e pernas, sensação de cansaço constante, tosse com muco espumoso, confusão e memória prejudicada são alguns exemplos do que a insuficiência cardíaca pode provocar. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto para a gente hoje é a nossa médica cardiologista, a doutora Érica Olivier, que eu faço questão de convidar você a conhecê-la e receber aí na sua casa. Doutora Érica, bom dia, bem-vinda. Posso dar um beijo? Pode. Bom dia, que Deus abençoe a senhora. Bem-vinda, viu? Que alegria poder entrar na casa, as pessoas estavam esperando esse momento, viu? Tem coisa boa. Insuficiência cardíaca. O assunto é sério? É sério. Precisamos de informação? Precisamos. A senhora topa orientar esse povo de Deus aí? Claro. Então, por favor, doutora, vamos sentar um pouquinho. Gente, que maravilha, já está aqui a nossa médica. Eu queria convidar você a participar conosco, interaja conosco, enfim. Temos um WhatsApp exclusivo do programa 12997276383, para você ligar, para você participar, interagir conosco. E no final do programa, você sabe, eu até fiz a oração aqui inicial, mas você sabe que no final eu quero rezar com você, rezar por você, por suas necessidades. Então, por favor, vai interagindo. Liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha, que o programa Saúde e Fé já começou. E hoje é um assunto muito sério. Você já ouviu a doutora Erika falar. O assunto necessita de muita informação. Doutora, insuficiência cardíaca. Nosso coração é o motor. Motor central, ele tem essa função de bombear o sangue pelas artérias, que leva o nosso sangue rico em oxigênio, traz pelas veias, pobre oxigênio, e começa tudo de novo, isso é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Isso é insuficiência. O coração está cansado, quer se aposentar, o que é, doutora? Como o senhor mesmo disse, o coração, ele é uma maquininha muito perfeita, né? E quando essa maquininha não é capaz de bombear o sangue de forma adequada para suprir as nossas necessidades, vai levar alguns sinais e sintomas importantes e que vão prejudicar muito a qualidade de vida, vão diminuir a sobrevida. Então é uma doença séria, uma doença complicada, com sinais e sintomas importantes que a gente deve saber reconhecer e tratar da forma adequada, além de também ter algumas situações que a gente pode prevenir o surgimento da insuficiência cardíaca. Agora, tem alguma idade que isso aparece? Pode ser em qualquer fase da vida? Como é que é, doutora? Existem, a insuficiência cardíaca está presente em todas as idades, mesmo porque às vezes as doenças congênitas às vezes podem levar à insuficiência cardíaca também, mas é na idade adulta, após uma isquemia miocárdica, ou seja, um entupimento das artérias do coração que ela também pode surgir, então ela não respeita muito a idade, mas ela é mais prevalente conforme a idade vai passando, ela acontece mais nas pessoas com mais idade. Isso tem, tanto no homem como na mulher, tem mais propensão ou é equiparado já a coisa? Tem características diferentes no homem e na mulher. A doença coronária é mais frequente no homem, então, portanto, a insuficiência cardíaca, a causa dela no homem é mais por insuficiência cardíaca, por isquemia miocárdica, por doença arterial coronária. Mas na mulher existe a insuficiência cardíaca idiopática, onde ocorre uma dilatação por outras causas ou às vezes sem uma causa bem definida. Então, o que muda é a causa. Entendi. A gente sabe, doutor, assim, que no coração, ele, essa bomba, ele tem outras complicações, muitas complicações, o infarto, a gente pode falar sobre o infarto, enfim, mas assim, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, é o mesmo que o coração cansado, tem muita gente, ah, eu tenho um sopro no coração, meu coração está cansado. É isso ou não? Tudo isso acontece na insuficiência cardíaca. O coração, ele dilata, ele fica fraco, então algumas pessoas traduzem como um cansaço do coração, um coração inchado, o sopro surge porque dilata o anel da válvula mitral, que é uma válvula importante no ventrículo esquerdo, que é onde principalmente se instala a insuficiência cardíaca, e aí surge realmente um sopro no coração. Então, tudo isso são sinais que estão presentes na insuficiência cardíaca. Agora, doutora Érica, eu estou aproveitando e estou fazendo todas as minhas perguntas, então você também na sua casa, por favor, interaja com a gente, viu? Agora, ô doutora, a gente sabe assim que o coração, ele tem a complicação dele mesmo, enfim, mas ele é reflexo de outras coisas sistêmicas que estão acontecendo no nosso organismo. Por exemplo, assim, a pessoa que tem a obesidade, por exemplo, que tem um acúmulo de colesterol, pressão arterial elevada, tudo isso leva, vai ter consequência, aquele volume extremo assim na região abdominal, aquela famosa gordurinha, enfim, aqueles pneuzinhos, tudo isso leva para o coração, isso também vai contribuir para essa insuficiência cardíaca? Sim, esses são os fatores que a gente deve controlar para evitar o surgimento da insuficiência cardíaca. Então, se a pessoa come exageradamente, a gente deve controlar a obesidade, o etilismo, então o excesso de álcool, o tabagismo, a hipertensão tem que ser bem controlada, a gente sabe hoje que o diabetes é uma causa importante, também um fator de risco importante relacionado à insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial tem que ser bem tratada, bem controlada, então todos esses fatores podem levar a quadros de insuficiência cardíaca. E aí, são os fatores, a pessoa que tem um histórico familiar, por exemplo, eu já falei aqui para quem está em casa sabe, o meu pai faleceu com 56 anos, foi um infarto fulminante, enfim, eu tenho que ficar na luzinha amarela de alerta, porque eu também, ou seja, eu faço parte daquele seleto grupo de riscos? É, é um risco hereditário, existem alguns fatores de riscos próprios da pessoa para a doença coronariana, para ter um infarto, que são obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, mas o fator hereditário também conta, ainda mais que foi numa idade muito cedo, 56 anos, é uma idade ainda considerada muito jovem. Aí a senhora citou que a válvula mitral, então, eu tendo acompanhamento médico, com o cardiologista, enfim, eu quero mandar um abraço ao doutor Gaia, porque ele que acompanha, a senhora que eu acho que conhece também, né? Conheço, também mando um abraço para ele. E aí, fazendo os estudos, assim, aí eu tenho aquela prolápse da válvula mitral, o que é isso, doutora? É, o prolápse da válvula mitral é quando os folhetos são aumentados e eles não se fecham adequadamente na hora que o coração contrai, mas esse não é um fator de risco para a doença coronária. Isso que muita gente tem, doutora. Muita gente tem. Isso é quase que comum isso aí, né? É, antigamente era mais comum, porque os critérios usados para o diagnóstico do prolapso no ecocardiograma, eles mudaram muito ao longo do tempo. Então, hoje eles são critérios que foram modificados, então se vê cada vez menos prolapso. Você que está chegando agora, nós estamos aí com a doutora Érica Oliveira, ela é cardiologista e o assunto de hoje é insuficiência cardíaca, né? Então, aproveitando, estou tirando todas as minhas dúvidas, enfim. E você também pode ligar e participar, interagir conosco, vai ser uma honra muito grande. Estamos aqui para isso, essa prestação de serviço à comunidade, principalmente você que nos acompanha aí à TV Aparecida. Doutora, eu citei no início, né, estava lendo inclusive, né, alguns sintomas. A senhora podia ampliar isso mais? Quais são os sintomas? Como é que eu sei que o meu problema é uma insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca já é um pré-infarto, como é que é? Os sintomas? É, existem alguns sintomas que chamam bastante atenção e alguns sinais também que a gente vai observar no nosso próprio corpo, enfim, no corpo do paciente. Então, a primeira coisa é a falta de ar. Presta atenção, hein? Presta atenção, por favor. Essa falta de ar, ela pode começar para esforços grandes e com o passar do tempo, essa falta de ar, ela vai se intensificando e a pessoa passa a sentir essa falta de ar para fazer pequenas coisas. Serviços de casa, pequenas coisas até mesmo ao se deitar. A pessoa deita e não consegue ficar deitado, tem uma sensação de que está afogando, né, isso já é um estágio mais avançado, mas é uma progressão. Se a gente for conversar com esse paciente, a gente vai perceber que essa falta de ar começou lá atrás, antes era para subir uma escada, um morro e foi se intensificando com o tempo. Observar a edema de membros inferiores, o inchaço nas pernas, que esse também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. A fadiga, se cansar facilmente, não só a falta de ar, mas o cansaço excessivo para fazer as coisas. Qualquer coisinha está se cansando. Sim, um aumento da frequência cardíaca, às vezes tem uma sensação de palpitação, né, do coração está mais acelerado. Isso pode ser ou uma taquicardia sinusal, ou seja, o coração está mais acelerado dentro do nosso normal ou a presença até de uma arritmia que piora ou que faz parte do quadro de insuficiência cardíaca. A tosse, também um outro sinal importante. A confusão... Que tipo de tosse? Porque tem aquela tosse, está baixando as temperaturas, a gente está aí já quase no inverno, é no natural, você, quer dizer, as gripes, os resfriados, que aí vem com o quadro de tosse. Então, não é essa tosse, é uma tosse fora desse tempo. É uma tosse que não melhora, é uma tosse diferente. Não é uma tosse que tem um catarro verde, amarelo, nada disso. É uma tosse diferente e geralmente associada a um cansaço extremo. Então, é uma tosse diferente, uma tosse crônica, às vezes trata como alergia, às vezes trata como uma gripe e não melhora. Aquela tosse que não melhora, que está estranha, né? Então, essa tosse tem que ser avaliada. Às vezes, um pouco de náusea, o paciente pode queixar de náusea, uma perda de apetite, isso em função de uma congestão, do mesmo jeito que acumula líquido no pulmão, que causa a tosse, pode acumular líquido no fígado ou mesmo no abdômen, e levando essa sensação de náusea, de não ter apetite. Então, todos esses são sintomas importantes. Bom, doutora, e essa insuficiência, esses quadros todos, esses sintomas, já é, eu posso interpretar que eu já estou tendo um quadro pré-infarto? Na verdade, os sintomas às vezes se confundem da doença coronária com a insuficiência cardíaca. Então, isso tem que ser bem investigado por um cardiologista, né? Para saber se a causa da insuficiência cardíaca é a doença coronária ou se os sintomas são de doença coronária. Podem ser as duas coisas. Porque a necessidade de um acompanhamento cardiológico é fundamental, doutora. Uma visita, pelo menos, assim, se tem um histórico familiar, cada quê? Seis meses? Aí depende, assim, eu falo que depende muito, é muito individualizado. Depende do que a gente encontrar em cada indivíduo. Então, depende se essa pessoa já tem hipertensão ou não, se ela já tem diabetes ou não, se ela é um obeso, se ela tem um histórico familiar. E aí vai depender dos exames que a gente solicitar a periodicidade com que a gente vai ver esse paciente. Pacientes mais graves a gente tem que ver mais vezes. É fundamental você que nos acompanha aí. Você, se de repente está, ah, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, enfim, tudo isso está influenciando o teu coraçãozinho. Importante, aí você se levanta, depois, depois de acabar o programa, depois tem o combi, depois do combi, né? Você vai marcar uma consulta, vai no cardiologista, vai se cuidar também. Afinal de contas, isso pode até ser silencioso, mas quando chega, chega de uma vez só, né? Pode chegar, doutora, se tem um horário do dia, isso pode ser de repente, essa insuficiência? Acontece mais durante o dia, num trabalho que a gente está fazendo? Ou quando está deitado lá, dormindo, enfim, pode acontecer também uma insuficiência? É, existe a insuficiência cardíaca crônica, né, que é essa que os sintomas vão evoluindo com o passar do tempo, mas existe também a insuficiência cardíaca aguda, que pode surgir em algumas situações. Por exemplo, na vigência de um infarto do miocárdio, o comprometimento do músculo pode ser tão grande que pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca aguda, por exemplo, mas existem as duas situações. Entendi. Claro que a gente vai falar de tratamentos, eu estou vendo assim que a doutora está aqui um pouquinho, porque a gente vai falar sobre o Marca Passos, inclusive ela trouxe alguns aparelhos aí que a gente vai mostrar para você com muito carinho, como é que funciona, o que a medicina hoje está oferecendo aí para tratar. Ou seja, quando a gente fala assim de uma insuficiência cardíaca, existe, como a senhora falou, existe a insuficiência que é crônica, ou seja, a pessoa vai ter que conviver com essa insuficiência o resto da sua vida e isso significa que vai ter que tomar o remédio, doutora, é isso? Também. O remédio e também acompanhamento médico, é isso? Também. A insuficiência cardíaca, ela é uma doença crônica, né? A partir do momento que ela está instalada, não se fala em cura, né? Se fala em cuidado. Eu posso reverter isso ou não? Não ter, né? Depende. Para prevenir a insuficiência cardíaca, depende do estágio em que ela está. Tá. Se é no estágio inicial onde não tem ainda os sintomas, mas existem os fatores de risco, a gente vai controlar os fatores de risco. Se a insuficiência cardíaca já foi instalada, aí nós temos que tratar com uma série de medicamentos que são específicos para isso, mas toda essa mudança de estilo de vida, que isso é fundamental, e aí nós vamos avançar com o tratamento na medida em que essa insuficiência cardíaca for mais grave. Eu lembro que a gente fez um programa aqui sobre hipertensão arterial, enfim, que quando está normal vai para o andar de cima, etc. Se não cuida, fica lá e é piora. Mas se a pessoa se compromete, né? Eu penso que quem está em casa também está aqui acompanhando o Saúde de Fé porque quer qualidade de vida, quer viver bastante e bem, né? A pessoa tem uma insuficiência cardíaca instalada, mas de repente resolve fazer exercício, mudar a alimentação, sair desse sedentarismo, tratar o diabetes, enfim, controlar a pressão arterial. Eu posso também melhorar esse quadro insuficiência? Eu posso sair dessa lista ou não? Pode. Opa, é boa notícia, né gente? Eu acho que assim, não só na insuficiência cardíaca, mas em cardiologia, principalmente que é a minha área, né? Eu vejo que a vontade de melhorar e o papel fundamental que o paciente tem com ele mesmo. Porque eu vou passar o remédio, eu vou explicar o que ele precisa fazer, mas ele tem que fazer. Então se a pessoa não se dispuser a fazer, então não tem jeito. Se ela se dispuser, o benefício vai voltar para ela. É, geralmente isso acontece, acontece comigo, acontece, imagino que aconteça com você também. Às vezes a gente tem que passar por alguns sustos na vida, né? Com a nossa saúde para a gente dar aquele clique para a gente acordar. Opa, acorda para a vida porque é a tua vida que está em jogo, é a tua vida que está em risco. Então, de repente acontece alguma situação, opa, o diabetes, a pressão arterial, enfim, é um sinalzinho que você tem que fazer a sua parte, a tarefa de casa. Eu sempre costumo dizer aqui que Deus faz milagres, de como faz, eu creio, você também acredita, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim, compete a você. Acho que é a lição de casa que a doutora Érica está trazendo, é faça a sua parte, se mexa, vai buscar ajuda. Porque daí, pois assim, ah, eu já tomo um remedinho, estou no controle, fica a vida inteira só no remedinho. Não, ninguém merece, né doutora? Não, eu costumo inclusive orientar os meus pacientes em relação a ter uma vida mais saudável em todos os sentidos. Então, eu acho que a alimentação é fundamental, depois disso vem realmente a atividade física, uma qualidade de sono, espiritualidade, hoje está provado que quem tem espiritualidade adoece menos, tem menos doença cardiovascular, ser feliz, né? E tomar, óbvio, a medicação, ir às consultas. Então, eu acho que existe uma parte muito importante do paciente que ele precisa fazer se ele realmente quer melhorar. Aí, doutora Érica, a pessoa que está em casa acompanhando agora o programa, ah, eu sinto cansaço em tudo, eu vou fazer qualquer coisa cansada. Aí, a doutora está falando que eu tenho que fazer caminhada, então eu vou cansar mais ainda, então eu não vou caminhar, vou ficar sentada. Eu posso pensar assim? Vamos ver por que que está cansando. Vamos resolver esse cansaço para poder depois fazer a caminhada. O cansaço, ele é um sinal de que algo não vai bem. Pode ser insuficiência cardíaca, pode ser o ritmo cardíaco que está meio lento, pode ser por causa de uma tireoide, enfim. O cansaço, ele é um sinal importante que deve ser valorizado e deve ser avaliado. Vamos falar um pouquinho mais sobre insuficiência cardíaca. Doutora Érica Olivier, por favor, vem até aqui. Doutora, vamos falar um pouquinho, então, sobre tratamentos, né? O que que hoje a medicina oferece para tratamento de insuficiência cardíaca? A senhora já falou que é uma doença crônica, ainda não tem cura, mas eu posso me tratar, eu posso ter qualidade de vida, né? Mesmo tendo insuficiência cardíaca, doutora. Pode. O tratamento, ele depende exatamente do estágio em que a insuficiência cardíaca se encontra, né? Nos estágios iniciais, é aquilo que a gente comentou a respeito da prevenção, do tratamento dos fatores de risco. Numa determinada fase da insuficiência cardíaca, a gente vai usar determinados medicamentos que, inclusive, diminuem mortalidade. O arsenal terapêutico com medicamentos para insuficiência cardíaca é muito grande. Quando o paciente não responde a esses medicamentos, a gente pode oferecer a ele um tratamento, em casos selecionados, com o marcapasso. São marcapassos específicos que chamam ressincronizadores cardíacos. Eu queria convidar a senhora, vamos naquela salinha de novo, doutora, assim, que a senhora trouxe um marcapasso, né? Eu queria convidar a senhora, assim, para a gente mostrar para quem está em casa, olha, falaram, nunca soube o que é um marcapasso, enfim. O que a senhora trouxe aqui, doutora? É. Vamos mostrar. Esse é um marcapasso convencional. Às vezes, o paciente, ele não tem uma dilatação importante, nem uma redução da fração de ejeção, que é a força de contração do coração, e nem um distúrbio de condução, ou seja, um QRS alargado, que são alguns critérios que a gente usa. Mas a gente precisa dar medicamentos para ele que deixam o coração muito lento. Então, a gente vai usar o marcapasso convencional, que é esse daqui que vai nos dar frequência cardíaca, para possibilitar que eu use os medicamentos para insuficiência cardíaca. Agora, doutora, assim, vamos ver, para quem já tem alguma insuficiência, algum problema do coração, sabe muito bem o que é um marcapasso, já ouviu falar. Mas para quem está em casa, de repente, assim, que não tem problema de coração, graças a Deus, mas assim, o que é esse aparelhinho? Muita gente vai perguntar, mas isso aí é colado aonde? No peito? É colocado debaixo subcutâneo, enfim? Explica para a gente, doutora. Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas sabem, mas onde vai isso, né? Exatamente, fica no bolso, né? Na verdade, a gente faz uma pequena incisão nessa região do ombro, a gente coloca o marcapasso ou no subcutâneo, que é na gordurinha que a gente tem embaixo da pele, ou embaixo do músculo, e os fios que são conectados ao marcapasso, como, por exemplo, um desses, eles são colocados, esse fio que sim navega pelas veias e vão lá dentro do coração. Ah, tem um fiozinho que vai do marcapasso até o coração. Isso, esse fiozinho a gente conecta no marcapasso. Esse aqui está com guia. Esse fiozinho a gente conecta no marcapasso. Olha lá, você que está em casa, pode até, a doutora está falando, mas tem um videozinho acontecendo lá atrás do telão aí, a nossa tela aí, né? É esse o implante do resincronizador, é bem específico. A gente conecta o fiozinho no marcapasso e coloca o fiozinho lá dentro do coração e ele aqui embaixo da pele. O que ele vai fazer, doutora? Ele vai estimular, vai soltar um choquezinho aí para acordar o coração, para deixar ele batendo no compasso, certo? O que ele faz? Ou é o medicamento que vai para lá? É, no caso desse marcapasso específico, ele vai estimular o coração para aumentar a frequência cardíaca. Se a gente for falar do... Que é abatida. Isso. Que é abatida. É, a frequência, se estiver muito baixa, paciente com uma frequência de 40, por exemplo, e que não tolera as medicações, a gente pode usar esse tipo de marcapasso para melhorar a frequência e conseguir dar os remédios para a insuficiência cardíaca. Entendi, entendi. Então, esse é o mais clássico. Esse é o mais tradicional. Tradicional. Às vezes a gente usa também pacientes que não têm insuficiência cardíaca. E que com o uso prolongado desse, podem desenvolver doença de insuficiência cardíaca. Isso pode usar uma pessoa, uma criança, um adolescente, qualquer pessoa. Pode, pode, qualquer idade. Eu tenho pacientes de todas as idades. E tem que usar isso, aquela velha assim, para o resto da vida. É, para o resto da vida a gente não sabe o que vai surgir amanhã, né? Mas podem surgir novos tratamentos em que a gente não precise usar isso. Já vamos ter no futuro. Junto com isso, claro, a medicação, acompanhamento, enfim. A pessoa que usa isso pode correr, pode andar, pode fazer, tem uma atividade. Pode, pode fazer, pode ter uma vida normal. Eu falo que marca passo é vida. Então, com marca passo a pessoa pode fazer atividade física, ela pode passear, ela pode viajar, ela pode fazer um... Tem um tempo de manutenção, por exemplo, a pessoa está andando, tem uma queda, cai, né? Ou alguém, por brincadeira, dá um tapinha ali e desloca. Acontece isso também, não? Não, assim, a gente pede para evitar esporte de contato. Então, por exemplo, jogar um futebol é um pouco complicado. Impacto, né? Apesar de que existem jogadores de futebol, inclusive com desfibriladores e que vivem muito bem. Mas existe um acompanhamento periódico. Esses esportes, assim, de soco de pontapé, isso aí, aliás, tem que evitar, independente, tendo ou não, marca passo. O que tem mais aqui, doutora? Eu trouxe um outro aqui, né? Esse aqui é o desfibrilador, ressincronizador. O ressincronizador, ele tem uma função maior no tratamento da insuficiência cardíaca do que o próprio marca passo. Por quê? Os ventrículos, eles ficam dessincronizados. Eu tenho que fazer com que... O ventrículo, aquela parte de baixo do coração. Isso. Atrio, atrio, ventrículo, ventrículo. Isso, que levam o sangue para o nosso corpo, para os pulmões. Então, eu tenho que fazer com que os dois ventrículos contraiam juntos. Entendi. E isso na insuficiência cardíaca, às vezes, não acontece. Então, o ressincronizador vem para ajudar os dois ventrículos a contraírem juntos. Associado ao ressincronizador, a gente tem o desfibrilador, que é um aparelho que reconhece arritmias graves, porque são elas que matam na insuficiência cardíaca também, e ele reconhece essas arritmias, e aí, sim, ele vai dar um choque no coração, para o coração voltar a funcionar adequadamente. A gente está acostumado a ver aqueles desfibriladores, assim, grandões, assim, que de repente... Ah, isso é que a pessoa leva. Aí, coloca aquela, parece dois ferros de passar roupa ali, né, entendeu? Não é. Isso aí também vai, o mesmo esquema? Isso. Subcutâneo? Subcutâneo. E aí, um fiozinho fica no atrio, geralmente, o outro no ventrículo direito, e o grande desafio da terapia de ressincronização é o eletrodo para o ventrículo esquerdo. Entendi. Porque a gente coloca por dentro de uma veia, que tem dentro do coração, que chama seio coronário, e essa veia, ela vai do lado de fora do ventrículo, para estimular o ventrículo esquerdo. Usa esse e não usa o outro, ou pode acontecer de usar os dois? O que está ali dentro tem aqui. Já está aí, então é um só. Isso, aqui é um marca passo, é um cardio desfibrilador multissítico, que a gente chama. Com marca passo junto, enfim. O marca passo está aqui dentro. Então, por isso que é um pouquinho maior, né? Sim, ele tem a bateria e ele tem o que a gente chama de capacitor, que é o que permite o choque. Tá, termina o tamanho aí, ou de repente a pessoa já está com uma placa aqui, doutora, assim, né? Não, esse é o tamanho, assim, existem várias marcas, né? Hoje em dia... Mas o tamanho é isso aí? Mais ou menos, assim, tem uns um pouquinho menores, uns um pouquinho maiores, com desenho diferente. O material, eu imagino que é metal, alguma coisa. Titânio, titânio. A pessoa que, de repente, assim, está lá acompanhando o programa e, de repente, é aposentado e vai lá no banco, tirar sua continha, pagar suas continhas e tem aqueles sensores, campo magnético. Vai apitar ou não? Então, a gente pede para não passar pela porta detectora de metal. Já sabe, já sabe, eles são orientados a não passar pela porta detectora de metal, tanto em bancos quanto em aeroportos. Tá, que maravilha. Então, desfibrilizador... É, CDI, cardiodesfibrilador multissítio. Olha só que maravilha. Ou biventricular, que a gente também chama. Tá vendo, é isso que a gente está trazendo para você. Vamos levantar um pouquinho mais? Vamos lá, doutora, que tem perguntas chegando aqui, né, com a nossa saúde e fé. Agora a gente já fez pergunta à viva voz, assim, mas agora também as pessoas estão interagindo conosco pelas nossas redes sociais. Dominique Ferreira, oi, Frei. Oi, doutora. Bom dia, Dominique. Deus abençoe. Tudo bem? Melhor agora com a sua participação, viu? Quem tem diabetes e está mais vulnerável a ter insuficiência cardíaca? A Dominique, que é de Cachoeira Paulista, doutora. Oi, Dominique. O diabetes é um fator de risco importante para a insuficiência cardíaca. Então, o fato de ter diabetes não quer dizer que vai ter insuficiência cardíaca, mas pode, porque é um fator de risco importante e deve ser muito bem tratado, muito bem acompanhado. E eu sempre falo para os meus pacientes diabéticos, por favor, não coma açúcar. Açúcar é veneno. Olha para o vidrinho de açúcar e imagina um potinho de veneno. Porque às vezes eles falam, ah, mas eu tomo o remedinho, então eu vou comer um pouquinho de açúcar. Não pode, né? Então, o diabetes é um fator de risco importante para a insuficiência cardíaca. Quando está falando de açúcar, a gente é aqueles docinhos mesmo, tá? As guloseimas, os pudins, enfim, tudo que vai uma mãozinha forte de açúcar. A pessoa que já tem esse quadro tem que evitar. É gostoso? É gostoso. Mas aí você tem que ponderar. É a tua saúde que está em jogo? É a tua vida? É a tua família? É você que é um provedor da casa? Enfim, você que quer brincar com os teus filhos, com os teus netos? Então, vamos maneirar porque é fantástico, viu? A Carolina Maria está dizendo assim, bom dia, bom dia Carolina, para você também. Que Deus abençoe. Insuficiência cardíaca. Tem cura? Tem cheiro de freitas da Bahia, doutora? Não tem cura. A insuficiência cardíaca, ela pode ser tratada, controlada. Em determinados casos, o que a gente poderia, entre aspas, chamar de cura, seria um tratamento para a insuficiência cardíaca através do transplante cardíaco. Mas isso, embora os resultados no Brasil estejam melhorando ao longo do tempo, ainda a disponibilidade e a logística para o transplante, ela ainda não atende todas as necessidades da população. Então, não tem cura. Mas, como disse a doutora, tem tratamento. Você pode ter uma vida normal fazendo a sua parte, viu? Mais uma pergunta para você. Vem de Ouvidor, Goiás. Já foi lá ou não? Não. Ah, mas nós estamos na casa da Sandra Regiane, doutora. Frei, bom dia, bom dia, Sandra. Que Deus abençoe. Gostaria de saber se crianças também podem, é claro, ter suficiência cardíaca. Doutora, para reforçar aí. Vou lá tomar um café na casa da Sandra. Sandra, insuficiência cardíaca, as crianças podem ter sim, principalmente nas cardiopatias congênitas. As crianças podem, inclusive, receber desfibriladores, resincronizadores, marca-passos, ter todo o tratamento para a insuficiência cardíaca, como é feito no adulto, principalmente nas doenças cardíacas congênitas, quando o coraçãozinho já nasce com algum defeito. Agora, a senhora mostrou lá os aparelhos, é a pessoa que tem que comprar ou é o médico que vê a necessidade e vai encaminhar? O Sistema Único de Saúde oferece, faz essa doação, doutora, digamos assim? É, a gente indica, né? Para casos muito selecionados, existem diretrizes hoje para isso, né? O SUS, com um número um pouco limitado de disponibilidade dessas próteses, oferece sim, mas às vezes a gente precisa de um serviço maior em algum outro local para poder oferecer isso para os pacientes. Os planos de saúde costumam cobrir, né? É um pouco mais tranquilo. Particular, são próteses caras, né? Então aí eu acho que ficaria um pouco mais complicado. Entendi, mas correndo atrás consegue, né? Sim, sim, sim. Vamos lá para Guarulhos, doutora, pertinho aí da gente. Pedro Rosa, de Guarulhos. Obrigado, Pedro. Bom dia para você. Coração inchado é a mesma coisa que a insuficiência cardíaca, doutora? É, o coração inchado, Pedro, ele é uma das coisas da insuficiência cardíaca que é a dilatação do coração. Então, na insuficiência cardíaca, a gente vê essa dilatação do coração que é o coração inchado. Então, o coração inchado faz parte do quadro de insuficiência cardíaca. Está vendo como vale a pena perguntar? Que maravilha, sim. Então, doutora, para a gente evitar tudo isso, né? Ou seja, não tem cura, mas dá para evitar, né? Dá para prevenir. Ou seja, aquela mensagem para quem está em casa, assim, poxa vida, você quer ter um coraçãozinho batendo no seu tum, 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 no seu compasso, sem esse cansaço todo, sem esses sintomas. O que a gente tem? Qual é a lição de casa, doutora? Então, é o que eu sempre costumo dizer para os meus pacientes a respeito de ter uma vida mais saudável. Então, passa por uma série de coisas. Começa com a alimentação. Então, a gente deve comer aquilo que a gente realmente precisa, né? Sem exageros. Lógico, todos nós precisamos comer todos os dias, mas escolher bem os alimentos que a gente vai comer, fazer atividade física. Atividade física não é um algo a mais na nossa vida, deveria ser uma rotina da nossa vida. A gente, então, precisa, além da alimentação, praticar atividade física. A gente deve ter horas de sono suficientes para que a gente possa descansar, ter religiosidade para adoecer menos, né? E ser feliz. E, claro, que na presença de algum sinal ou sintoma, procurar um cardiologista e avaliar melhor o que está acontecendo com o corpo para que a gente possa realmente dar um direcionamento mais específico para cada situação. O coração é o nosso motor, né? A gente não visite regularmente o cardiologista. Eu faço isso, como eu disse, meu pai falou que eu sou com 56 anos, então eu tenho essa obrigação. Eu sou do grupo da primeira linha, digamos assim, então eu vou lá no cardiologista. É importante esse acompanhamento. E um beijão aí, um abraço para o Dr. Gaia, né? Nós tivemos o prazer hoje, gente, de conversar com a Dra. Érica Olivier, cardiologista, essa simpatia de pessoa. Quem quiser entrar em contato, vale a pena, gente. 12-3911-9993 ou 12-9... É o WhatsApp, é? É 12, é o WhatsApp. É 991399241. Está na tela para você copiar aí. Dr. Érica, eu queria imensamente agradecer, mas antes de dar um abraço, um beijo, eu gostaria de trazer para a senhora. A senhora vai levar para o seu consultório, mas não mostra o Dr. Gaia, viu? Ela ganhou, por que eu não ganhei também, né? Vou levar, Dr. Gaia, vou levar, viu? Essa é uma canequinha do programa, doutora. Saúde e fé aqui, então a senhora coloca lá. E quem chegar no seu consultório, perguntou, Doutora, que canequinha linda. Onde é que a senhora conseguiu? Só assistiu Saúde e Fé, né? Isso aqui é o São Peregrino Protetor Contra o Mal do Câncer. A gente é um mimozinho que a gente entrega do programa. A senhora aceita? Lógico, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Tudo de bom. A senhora é uma simpatia, se comunica muito bem, viu? Imagina, obrigada. A senhora é uma simpatia. A senhora é uma simpatia.